E aí, bando de corno, é o seguinte, eu tô aqui no FIFA 2022, e é o seguinte, ó, se não se perceberem, tá aqui em 2002, mas o futuro tá no Copa 2018, e eu tenho muita coisa aqui pra falar antes de começar, e eu tenho que ser rápido, mano, então é o seguinte, primeiro, vai ter um short, mano, lá, onde eu vou explicar o que aconteceu, é que basicamente aconteceu o seguinte, mano, deu errado, mano, um vídeo, mano, um vídeo longo, já foram dois vídeos longos e deu errado, aí eu tive que transformar em shorts, e outra coisa, depois, depois de ver esse comentário lá no negócio lá, do jogo de, do jogo de tiro, a dificuldade que eu vou jogar, e não pode ser o mais fácil, tem que ser ou normal, ou hard, ou super hard, e tipo, e depois disso, mano, depois disso, aí que eu vou fazer o, o modo Copa do Mundo FIFA 18, quer dizer, perto de 8, vai, tá, vai ser inteiro, bando lá, mano, não tá na primeira partida, na verdade, mano, porque é o seguinte, cara, é que, mano, o vídeo que vocês vão ver, aquele vídeo lá, que foi muito short, eu já joguei pra primeira partida, e não tem como mais voltar, mas, então é o seguinte, é daqui que vocês vão ver, logo é a segunda partida, nessa porra, eu tenho que ser rápido, mano, tem que ser rápido, acho que vai dar tempo, para, 10 daqui, nem mais qual, peraí, esse título é o Richarlison, mano, não tem Richarlison, não? Peraí, o Richarlison, peraí, agora me deixa eu ver, olha, o Richarlison, o Richarlison vai estar aqui, o Coutinho, mano, o que? o que? eu não entendi porra nenhuma agora, o Richarlison, vai estar aqui, e onde está a porra do Neymar, mano, Neymar, rapinha, mano, vou ter que pegar a porra do Vinicius Júnior, colocar aqui o Vinicius Júnior, esse aqui, rapinha aqui, Neymar aqui, tá bom, temos que ir rápido, tô odiando, fazer isso, sério, mas eu quero, eu tenho que terminar essa porra aqui, tô odiando, tô muito estrangeiro, mano, mano, eu vou gravar um vídeo, agora eu vou fazer isso, tá muito feliz, dois vídeos que tinham, que tinham falando short, com o Vinicius Júnior, e aí, ele mandou passar, eu não quero fazer, olha que porra do chai, isso não faz, por isso, Por isso que tu não é mais convocado seu lixo Os caras nem parecem aqui Ah mano, vai tomar no cu E Charleston E Charleston E ainda vem a chamada marcação alta Porra Mano Que merda cara Hum, esse daqui ta sendo muito estressante cara Cartivou o 6 Tem que me agradecer mano Mano, eu só quero que esse vídeo lhe valor mano Eu só quero isso Ah vai tomar no cu Celular 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 Mano, meu celular não ta mexendo Meu celular não ta mexendo Meu celular não ta mexendo Esse celular de bosta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus cara Eu vou ter que desligar meu celular mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai tomar no cu 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 agora que eu tô funcionando, né, porra do caralho vai tomar no curso, tá bom, essa bola mano, é sério a vez, a vez, mano, é sério aquela gravação, mano, que eu tô falando, é sério eu vou tentar seguir mano, eu tô com muita coisa, cara eu tô com muita coisa, cara que, tipo, eu sou capaz de espancar uma idosa, cara mano, eu não consigo citar um carro nessa merda, mano vai tomar no cu, que vontade de matar, cara nossa, eu juro que depois eu só vou bater no dedo, mano mano, mano, mano seu filho da puta eu odeio acabou a porra eu não fazia um pedaço, merda mano, vai tomar no seu como é que você vai tomar no chutei essa bola tá na casa do caralho seu filho da puta vai tomar no teu gulho seu cara morre, seu cara vai tomar no seu gulho mano, como que for mano, como for a trama desse vídeo a trama desse vídeo vai ser vai ser basicamente só pô, me esqueci que ia ser vai tomar no seu gulho 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 CLT Vai tomar no gol Por que eu não tenho que ser tão cruel Pô, mano, vai ser igualzinho o ideal, mano Camarões vencendo o Brasil Não, essas coisas vão me dar agora Mano, não é possível, cara, eu passo tão perto, mano Oh, mas, oh O que, mano, eu juro que o cara... Não, mano, esses do caralho, tô bem, sabe isso, sabe isso Sabe isso Ah, eles só sabem fazer mil, hein E lá vem a chamada marcação alta que você referiu, Junior Eles vão marcar lá no campo do aniversário Depois, se preciso, fazer a contactação do time junto à entrada da área Vem, 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 seu goleiro Vem, seu goleiro Vem, seu goleiro, que eu te morto, que eu te morto Ah, mano, não vou perder pra camarões, não, não Não vou perder pra camarões, não Vai tomar no gol, seu filho da puta Seu nega do caralho Seu nega do caralho A gente vai empatar, mas tudo bem Vem, 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 vem Vem, vai ser pequenininho Eu queria que eu tomei, por Ai, se Deus não tá violando, que eu ia te morto Eu acho que é melhor empatar do que ser derrotado, pelo menos isso. Eu acho que é melhor empatar do que ser derrotado. Eu acho que é melhor empatar do que ser derrotado. Eu acho que é melhor empatar do que ser derrotado. Rapaz, eu chego aqui como está. Ver se a gente está tão ferrado assim. Oh, mano, eu estou tomando o cu, cara. Era para show brazil aqui primeiro. Sembil. Eu acho que é esse daqui, mano. Mano, como esse país ele conseguiu E camariquinho em Pará, mano Bem, gente, é isso Acabou essa porra Bando de...